Eu prefiro procurar outra mulher Aquela pinta não dá nada Se é possível comprar um Iphone Dia do meu aniversário comprar um Iphone Namorar com uma moça necessidade é uma merda C****** Um Drizaipe? Como é que? Que? Eu vou olhar aqui como é sábado Eu não quero que eu sou por ter esse dia Não estou nace, estou muito estressado Estou muito estressado Aquela moça e muñata Ela não sabia de lá Aquela puta comem Aquela mesma Eu livi Ontem era dia Tu meu aniversário Não está sabendo Sim Era dia que tu meu aniversário Então aquela gaja ali Eu compro Iphone Eu não gosto de Iphone Tá gostando como é? Iphone 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 Ela me comprou Iphone Eu não gosto de Iphone Eu não gosto de Iphone Pera lá Iphone Eu não gosto de 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 Iphone Tchau.